Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes no vídeo de hoje eu trago um componente bem curioso para você que gosta e também para o iniciante que ainda não teve contato com este componente que é o Fusistor o Fusistor é um componente muito interessante pois ele é utilizado na proteção de circuitos quando a corrente sobe demais e ele abre de acordo com o seu aquecimento pois nós temos um elemento soldado ali e uma mola que mantém aquele ponto de solda é este componente aqui este aspecto aqui bem interessante, nós vamos fazer um teste prático com ele ele tem um ponto de solda aqui quando a corrente excede um limite pode ser um defeito no circuito, por exemplo ele aquece e solta este ponto aqui pois a solda derrete e ele abre protegendo o sistema o mais bacana é que depois de detectar o defeito o que provocou a queima do Fusistor você pode soldar este ponto aqui de volta e voltar a utilizar o componente é um componente bem inteligente muito utilizado em TVs antigas aparelhos e televisores antigos também circuitos amplificadores circuitos amplificadores circuitos amplificadores que utilizavam transistores de germânio então vale a pena fazermos o teste com esse cara aqui e você vai ver que interessante vamos ver na prática ele abrindo então é certinho um ponto de solda aqui que excedendo o limite de corrente derrete e a molinha que tem aqui no próprio dispositivo abre fazendo com que o circuito desligue protegendo outros dispositivos que poderiam queimar se não fosse o Fusistor garanto que você vai gostar do teste prático deixe seu like se é novo aqui no canal seja bem-vindo se inscreva não custa nada é só clicar em inscrever-se e este vídeo é um oferecimento da nossa loja online wrkits.com.br primeiro link da descrição muitos produtos para você conferir apostilas certificados de nossos cursos online também sugiro os nossos cursos Hotmart invista no seu conhecimento aqui embaixo todos os links dos cursos disponíveis alguns deles vale o cupom para concorrer a um osciloscópio Roden Schwartz e lembro você também que em breve temos o lançamento do novo curso que é o áudio e amplificadores se você está ansioso por este curso também já deixe seu comentário aqui embaixo está ficando demais estamos nos processos de finalização do conteúdo vai ficar muito top eu garanto para você vão aprender muito sobre áudio e amplificadores profissionais vamos para o teste prático? segura aí aqui estão os fusistores exemplos de componentes muito interessantes estes aqui são para 10 watts 220 ohms o bacana destes componentes é que você pode utilizar como resistores de fio convencionais só que eles tem um elemento de proteção que é o ponto de solda que eu mencionei para você este ponto de solda aqui que literalmente abre quando ocorre o excesso de aquecimento do componente para o teste de hoje eu vou utilizar este menor aqui este componente não sei se você vai ver na câmera se vai focar mas é 15 ohms por 3 watts certo? componente e o setup é muito simples eu tenho a fonte de bancada que eu vou configurar para 30 volts vou colocar o fusistor em série e eu tenho a carga de bancada então a fonte está aqui a carga de bancada está aqui mesmo contrário do desenho mas você entendeu né os GNDs interligados desta forma o fusistor tem este símbolo aqui que é o clássico de um resistor europeu com um traço no meio ou com o próprio símbolo de fusível no seu interior e eu vou drenar 1 ampere ou mais por exemplo observe neste circuito que drenando 1 ampere ou mais eu vou estar dissipando 15 watts ou mais sobre o resistor que é para 3 watts com isso o fusistor entra em ação e abre 1 ampere circulando por 15 ohms eu tenho 15 volts no resistor 15 volts vezes 1 ampere são 15 watts então acima de 1 ampere que eu posso ajustar na carga eu vou ter muito mais potência que o componente suporta e com isso ele vai abrir eu vou aumentar bastante a corrente para provocar rapidamente a abertura e consequentemente a proteção do sistema vou fazer a ligação aqui saída da fonte carga de bancar vamos configurar a nossa fonte então colocar aqui para 30 volts limite de corrente pode ser os 4 amperes mesmo então vou ligar a minha saída minha carga de bancada registra os 30 volts aqui vou ligar a carga agora estou drenando inicialmente 400 miliamperes eu já vou jogar lá para cima a corrente 1,5 ampere veja que a tensão caiu pois parte fica no resistor ele já está aquecendo vamos aguardar uns instantes abriu está aí e zerou a tensão e zerou também o consumo de corrente está aí o componente ele aquece bastante se você tiver um para testar tome cuidado para não se queimar e está aqui a mola então aqueceu bastante a ponto de derreter a solda e a mola abriu o contato protegendo o resto do circuito como você viu caiu a corrente caiu a tensão para zero ali no nosso sistema comprovando o funcionamento do fusistor está aí no detalhe e o mais bacana de tudo é que soldando novamente nós podemos reaproveitar o componente está aí mais uma dica mais uma curiosidade para você no curso de eletrônica para iniciantes não me aprofundei muito mas acredito que esse teste prático para o iniciante é fundamental para ele conhecer componentes diferentes e você que não conhecia também já fica a dica agora você sabe o que é um fusistor deixe seu comentário aí embaixo dizendo se já conhecia o componente esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes gostou do teste deixe seu like se é novo por aqui se inscreva no canal confira os nossos demais cursos e séries do canal mais de 2.800 vídeos publicados para você conferir isso é engenharia uso intencional da ciência me siga também no instagram nosso canal no telegram nossa fanpage no facebook e me siga no twitter todos os links aqui na descrição por hoje é isso eu vou ficando por aqui aquele abraço e até a próxima tchau